ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Militar do exército suspeito de matar médico em condomínio de luxo em Manaus é preso. Operação, combate, assaltos a ônibus aqui na capital, algo foi a Zona Norte. A audiência na Defensoria Pública discute irregularização do serviço de táxi na capital. Já no Sinetran, o assunto foi o reajuste dos rodoviários. Os empresários negam o aumento e categoria ameaça entrar em greve. E ainda, um ano depois da invasão que deixou duas pessoas mortas e outras sete feridas no beco Boa Sorte, moradores ainda convivem com ameaças e brigas entre os traficantes. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A Polícia Civil divulgou hoje um vídeo do suspeito de assassinar o médico Emerson Rios em um triplex na zona centro-sul de Manaus. Para a polícia, o médico Emerson Rios foi morto entre uma e cinco horas da tarde do último domingo. Imagens das câmeras de segurança do condomínio onde o médico morava mostram um jovem que chega ao local à procura de Emerson, mas ele não estava em casa. Os porteiros não autorizaram a entrada do rapaz, mas permitiram que ele fizesse uma ligação para o médico. Então eles ligaram para o médico de dentro da guarita, a imagem mostra isso. Em determinado momento da filmagem, 13, 14, 30 segundos, ele de posse do telefone coloca o rosto para fora, o que possibilita uma exata dimensão das suas feições. Neste outro vídeo, ele ainda é visto com o suspeito caminhando do elevador em direção ao apartamento. A Polícia Civil acredita que o homem que aparece nas imagens seja o assassino do médico, porque ele sai do triplex usando outra roupa e deixa para trás a sandália, a camisa e a bermuda que ele usou para entrar no apartamento. As roupas com as quais ele aparece no vídeo dentro da guarita, a camisa, a bermuda e a croque são as mesmas encontradas dentro da residência do Dr. Emerson, sujas de sangue. Ou seja, ele praticou o homicídio com essas roupas. As roupas encontradas sujas de sangue são periciadas. Emerson Hills, que era homossexual, foi encontrado morto na segunda-feira dentro do triplex com perfurações de faca no pescoço. O médico trabalhava há mais de 20 anos no Hospital e Pronto-Socorro, 28 de agosto, onde era coordenador da clínica médica. Qualquer informação pode ser repassada para os telefones da Delegacia de Homicídios, o 3636-2874, o 99962-2667 ou para o Disque Denúncia 181. A polícia assegura o sigilo da identidade do informante. É, mas nesse momento é ouvido na Delegacia de Homicídios o jovem, que aparece nas imagens que você viu aí, feitas pelas câmeras de segurança do prédio do médico. Ele teria assassinado, né, o médico Emerson. O depoimento já dura mais de duas horas e há uma suspeita de que esse rapaz seja um policial militar do Exército. O delegado ainda não confirmou essa informação e disse que está no aguardo de um mandado de prisão preventiva. Segundo o Sinetran, todos os dias em Manaus, sete ônibus são assaltados. Para tentar diminuir esse índice, ontem à noite uma operação foi realizada na Zona Norte. Os assaltos que acontecem diariamente no transporte público da capital são praticados a qualquer hora do dia. Horrível, né, porque o pessoal trabalha pra caramba, a gente vai voltar pra casa cansado, entendeu, aí acontece isso. Muitas das ações criminosas são gravadas pelas câmeras de segurança dos coletivos. Cerca de 1.081 ônibus foram assaltados só este ano. Cerca de sete por dia, segundo o Sinetran. O foco agora dos ladrões está nos objetos, principalmente nos celulares. Só quer roubar os celulares, estão na marra das mulheres. Principalmente a menina, fica batendo nas mulheres dentro do ônibus. Os trocadores de ônibus já sabem quem são os assaltantes. Muito medo, muito medo, porque eu já sofri, mês passado, três assaltos em menos de 15 dias. Com muita violência. O mês passado eu pensei até de me encostar, porque eles botaram arma em cima de mim, né, eu fiquei apavorada, né. Então, se a gente trabalha inseguro. A gente tem que ficar meio receoso, né. Eles pegam no terminal e largam, quando chega aqui, próximo do Campo Salles, eles fazem o assalto. Aí desce no rumo da baixada e pronto. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas realiza semanalmente a operação de revista para coibir assaltos aos ônibus. E desta vez, a Torquato Tapajós, no Novo Israel, na Zona Norte, foi o ponto estratégico da equipe. Os ônibus passam nesse determinado horário, lotados de pessoas que estão retornando para a sua residência. Mas a população tem que entender que o trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho preventivo. Nós queremos evitar que esses números de assaltos aumentem. Então, a gente pede aí para a população ter um pouquinho de paciência com o nosso trabalho, porque, na verdade, a finalidade é exatamente coibir os assaltos e garantir a integridade física da população. Em Manaus, cerca de 5 mil empresas se regularizaram e já emitem a nota fiscal amazonense. Mas um problema é que muitas pessoas não receberam os prêmios do sorteio aqui na capital. O motivo é que elas não foram localizadas pelo sistema. Stephanie pergunta todos os dias se os clientes aceitam CPF na nota. A maioria das vezes, sim. Tipo, não, não quero porque vão saber o quanto eu ganho, vão me cobrar depois. Outras, não, que não acreditam que é ganhação de prêmios, né? E outras querem, né? Porque acreditam, já ganharam, já ganhei, entendeu? Já fui sorteado, então quero meu CPF de novo. Elayne participa desde o início da campanha, mas para ela é preciso ter cuidado na hora de cadastrar o CPF. É uma questão de adaptação também, eu acho que para o Pua Manoara, né? Esse negócio de CPF na nota. A campanha da nota fiscal amazonense começou em agosto do ano passado e mais de 204 mil pessoas aqui no Amazonas já estão cadastradas. Mas, mesmo assim, ainda tem muitos clientes que têm medo de cadastrar o CPF no programa. Atualmente, esse sistema que o governo implantou está deixando dúvida perante a população. Eu não confio muito nisso, eu não sei se tem um bom resultado. Não sei, eu quero alguém que me convença, que é bom. Os dados são garantidos por sigilo fiscal aqui na Secretaria da Fazenda e não há nenhum interesse da Cefaz em repassar esses dados para outras instituições. Ele tem 90 dias para ganhar, para reclamar o seu prêmio. Ou seja, em 90 dias, como em qualquer concurso com a Receita Federal, com a, vamos supor, a própria Loteria Federal, que dá 90 dias para que a pessoa reclame seu prêmio, depois disso, se nós não encontrarmos de jeito nenhum, esses recursos voltam para os bancos, para as contas do Estado do Amazonas. Então, na hora do cadastro, é preciso que a pessoa preencha certinho os dados, incluindo o telefone e a conta bancária. E é bom lembrar, uma parte do prêmio vai para uma instituição escolhida pelo ganhador. Um outro programa, mas a Prefeitura também quer aumentar a arrecadação. É o Nota Fácil, que iniciou em maio deste ano. Em dois meses, foram 500 mil notas, mas a expectativa é de que este número aumente até o fim do ano. As empresas estão tomando consciência de que precisam atender essa exigência legal de emitir a nota. A nota é rápida, o consumidor sai satisfeito, o cliente da empresa sai satisfeito, sai com um documento hábil, documento que comprova que, de fato, ele tomou aquele serviço. Mais informações sobre o Nota Fácil no site cmefatende.manaus.am.gov.br. E por falar em nota fiscal, na próxima sexta-feira, o sorteio da nota fiscal amazonense vai ser ao vivo aqui na TV em Tempo, no programa Agora. Serão sorteados R$ 294 mil para contribuintes e entidades de caridade cadastradas. O programa Agora, você sabe, começa às 11 horas da manhã. Este ano, 100 novos casos de câncer bucal devem ser registrados aqui no Amazonas. A doença preocupa as autoridades de saúde e é discutida esta semana em um congresso aqui na capital. Milhões de pessoas no mundo são diagnosticadas todos os anos com câncer de boca. As principais causas ainda são o fumo e o consumo de bebidas alcoólicas. O câncer bucal aqui no Amazonas, ele é o sétimo mais incidente, principalmente no sexo masculino. E ele mostra um perfil para pacientes que são tabagistas, ou seja, paciente fumante, e os que são etilistas, pacientes que consomem álcool exageradamente. E para descobrir o câncer na boca, é preciso primeiro fazer um autoexame. Existem vários sintomas e sinais que podem ser verificados, mas de maneira geral a pessoa tem que ter um cuidado e verificar se na sua boca existem algumas alterações, como algumas feridas, algumas áreas avermelhadas. Então a pessoa tem que fazer o autoexame, analisar principalmente a língua, que é o local mais comum de acometimento, e verificar se tem alguma ferida que não cicatriza em duas semanas. Porque essas feridas que são assintomáticas e que não cicatrizam, elas são perigosas. E elas têm que ser analisadas e podem ser um indício de câncer. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer bucal chega a fazer 100 vítimas até o fim deste ano, só aqui no Amazonas. O que chega a ser uma preocupação para os especialistas. E esse é um dos temas do 42º Congresso Brasileiro de Estamatologia e Patologia Oral, que está sendo realizado na capital. Especialistas de todos os estados e até do exterior participam do evento. A abordagem do câncer bucal não pode estar restrito a uma profissão. Ela envolve várias profissões, como médicos, cirurgiões dentistas, equipes de atenção básica, de saúde, que possam atuar, sobretudo, fazendo com que a abordagem do câncer oral possa ser atendida na sua fase inicial. Entre o quinto e o sexto câncer mais comum no mundo, vai variar um pouquinho aqui e ali, conforme os países, mas é um câncer muito, muito agressivo e ele desconfigura os pacientes depois da cirurgia. Então tem uma série de problemas, além de saúde, mas é um problema social do câncer. Então, nos últimos 30 anos, não houve muita redução na incidência desses tumores. Então, a pesquisa básica associada com a pesquisa clínica é fundamental para mudar esse curso dessa doença. Mas como se prevenir contra esse tipo de câncer? Os cuidados devem ser tomados desde a infância. Por isso, a importância dos pais na higiene dos filhos. Então, as escovações diárias, pelo menos três escovações por dia, depois das refeições, principalmente acompanhando mais na escola, já que ela está estudando em colégio integral, e principalmente em casa. Em instantes, reunião no Sinetran discute reajuste dos rodoviários. E moradores do Beco Boa Sorte continuam convivendo com medo e ameaça de traficantes na Zona Leste. Os detalhes, já, já.